Aqui é Rafael Crispim Bezerra, o miudinho Jumbi Boy. Estou aqui filmando a rua aná do Batista de Castro. Foi feito o corte do arrastamento e limpeza do gramado em via pública. Então vamos nessa. Foi cortado também atrás da creche. Essa empreiteira trabalha certinho. Deus abençoe cada um dessa empreiteira que tem dado atenção aqui à comunidade. Tanto como conjunto Vila Nova Esperança com Vila Nova Esperança. Rua Arnaldo Batista de Castro. Rua Arnaldo Batista de Castro. E a rua é uma rua extensa, enorme, né? É uma caminhada, vocês não têm noção. Rua Arnaldo Batista de Castro. Rua Arnaldo Batista de Castro. Rua Arnaldo Batista de Castro. Nelso Justo. Deputados, eu... Vocês são em 54, então eu acabo esquecendo o nome. Mas agradeço a todos que me deram atenção. Agradeço à diretora Jurena Lopes Guir. da Super Prefeitura Municipal de Curitiba no Boa Vista e sua equipe administrativa e se eu esqueci de alguém, Deus abençoe é muita gente que eu peço ajuda e eu sou grato por dar atenção a minha região onde eu moro e resido pois faço tudo em ajudar o próximo a minha região bom dia, senhor bom dia bom dia, senhor então é isso aí, galera aqui é Medido de Ambiboy ou Rafael Consumezer obra concluída número 60 2019 bom dia bom dia bom dia Tchau, tchau.